Crossfit, nós gostamos de crossfit. Por que você não me levanta no final do vídeo? Claro, com certeza. Você é a scale ainda, Juan? Eu sou, claro. Tá bom. Um, dois, três e... E aí, menino, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades. E aí, galerinha, estamos aqui pra falar de mais uma doença. Dica rápida pra você aprender, hein? É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre herpes. Herpes labial e herpes genital. Então segura aí um pouquinho. Sabe aquela perebinha que todo mundo tem, praticamente? Eu não tenho, não? Falar dela. É. Então puxa a vinheta. Então vamos lá. Antes de você assistir nossa aula, lembre-se aí do nosso amor, da nossa relação. O que você vai fazer? Deixa um like aqui no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Apoie o nosso trabalho como professor, que traz aulas pra vocês toda semana aqui, tudo bem? Indica o nosso vídeo pra todo mundo aí. Então começando. Renata, o que que é a herpes? Antigamente, a herpes era chamada de cobreiro ou catapora mais grave. E essa doença, que é dividida hoje em herpes labial e herpes genital, é um tipo de vírus que ataca as mucosas do nosso corpo, né, Juan? É isso aí. Lembrando que existe uma diferença, hein? Herpes labial, que é provocada pelo HSV1, ataca as mucosas da boca ou do entorno do seu rosto. E a herpes genital, que é a HSV2, ataca a região do cholas, que é o órgão genital masculino, e a cholana, que é o órgão genital feminino. Ninguém sabe como que esse vírus da região labial foi parar na região genital. Ainda é um segredo, ainda os cientistas estão tentando descobrir isso, né, Renata? Sabes que é uma mutação do vírus labial para a genitália, mas... Agora, como que foi parar lá? We don't know. Ninguém sabe. Vamos lá, características básicas. O vírus, quando ele atinge, ou seja, como que acontece o processo de infecção ou de contaminação pelo vírus? A contaminação acontece quando existe contato entre mucosas, tanto na genital quanto na labial. Uma característica marcante é que os estudos indicam que mais de 60% de pessoas que têm herpes labial pegam herpes em casa, sabe como, Renata? Dá selim. Ah, pega a criança e fala assim, dá selim na mamãe, dá selim no papai, dá selim na titia, na madrinha. Isso de selinho, às vezes a pessoa tem pequenas bolinhas de herpes e ainda não desenvolveu de maneira forte, né? Mas essas bolinhas, se elas já estouraram, elas já têm vírus e elas podem contaminar. Então, criança muito pequena pode sofrer com herpes. Isso porque pega de algum adulto nesse que faz, né? Claro que é um carinho que se faz com a criança, né? Mas é necessário evitar esse contato íntimo com a criança, esse selinho com a criança. Lembrando que teve um caso no Brasil relatado em que vários parentes beijaram a criança após um batizado e essa criança, em menos de uma semana, ela veio a óbito porque o vírus, ele atingiu também, além de mucosas labiais e oculares, o cérebro paralisando o seu sistema nervoso. E qual é o problema? Como a criança ainda está desenvolvendo o sistema imunológico, a herpes pode ser muito mais grave em criança. Então, mães e pais que estão assistindo o vídeo, muito cuidado com essa coisa de selinho ou deixar ficar beijando a criança, principalmente nos primeiros meses, né? Enquanto a imunidade dela está muito baixa. Como que é transmitido? Quando a bolinha estoura, é o momento de transmissão. Então, se você não pegou durante a sua vida, mas foi lá para a balada, né? Ah, hoje eu não quero beijar muita gente, vou beijar só 5 pessoas à noite, pá, pá. Ah, porque eu estou de boa, não quero beijar muita gente. Essas bolinhas, quando encostam com o lábio ou a mucosa da outra pessoa, transmite o vírus. Pode ser que você não saiba na hora, porque o ciclo da herpes, ele vai demorar. Ele normalmente aparece quando a pessoa tem uma queda de imunidade. Dá uma olhada para você ver como é que fica a boca da pessoa. Quando a pessoa tem uma queda de imunidade, pode ser por característica psicológica, né, Renata? Pode ser muito trabalho, muito estresse, ou pressão, ou por uma gripe, cai a imunidade e o vírus vem com tudo. Então, ele se espalha pela região labial. E pelo órgão genital, Renata, como que é? A China Humps, Juan. Quando você tem a relação sexual sem se prevenir e muitas vezes utilizando o preservativo, se as bolhas estiverem espalhadas ali na região da coxa, das nádegas, da virilha, não tem escapatória. O parceiro sexual, ele irá se contaminar com o vírus herpes genital. E ela aparece na mesma frequência, cada vez que você tem uma queda imunológica, tá? Tem vacina para a herpes, Renata? Não existe vacina e a pessoa manifesta os sintomas da herpes sempre que ela tem uma supressão imunológica. Durante a vida toda, tá? Então, não tem como curar da herpes. Você tem como tratar ela quando a pessoa está com aquele monte de feridinha na boca? Tem como você tomar medicações que bloqueiam o ciclo do vírus durante a manifestação dos sintomas. Os primeiros sintomas são coceira na região das mucosas e aquele desconforto, né? Acompanhado de dores, que são as ferruadas. Em seguida vão aparecer as bolhas. Antes delas aparecerem, você pode tomar um aciclovir, um panciclovir, outra medicação. Estou fazendo propaganda aqui dos laboratórios, hein? Patrocina a gente aí. Patrocina a gente, ó, Biologia em Foco. Para que você evite, essa medicação pode ser ingerida, né? Em forma de comprimidos ou pomadas quando são passadas na região da mucosa. Então, o que você tem que fazer com profilaxia? Muito cuidado na hora de sair beijando, né? Então, tome bastante cuidado, porque a herpes é muito simples e o vírus da herpes é transmitido de maneira muito rápida e muito simples, ok? Evite beijação, evite relações sexuais, principalmente com parceiros que você não conhece, sem proteção. E evite também compartilhar objetos pessoais com seus coleguinhas. Batons, escova de dente, maquiagens, podem transmitir também herpes. É isso aí, tá? Então, até a próxima dica rápida. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho